Se não fosse o Senhor O que seria Daniel Depois da cova Ou quem seria Jó Depois da prova O que seriam de três jovens na fornalha Se não fosse o Senhor Grito não derrubaria muralhas Se não fosse o Senhor Nem o vento poderia Abrir o mar Nem sequer o cego voltaria A enxergar Pedro sobre as águas caminhou Mas nada disso existiria Se não fosse o Senhor O que dizer de mim Que eu seria assim O seu amor Ai de mim Que tão pequeno sou Hoje eu sou herdeiro Mas não seria nada Se não fosse o Senhor Ele é quem me sustenta em meio à tempestade É o caminho que me guia para a eternidade É o braço forte que me livra da maldade É a vida, a justiça e a verdade Ele é tudo dentro de mim Que não sou nada Escolheu meu coração para ser sua morada Separou-me para ser o seu adorador E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor O que dizer de mim Quem eu seria assim O seu amor Ai de mim Que tão pequeno sou Hoje eu sou herdeiro Mas não seria nada Se não fosse o Senhor Ele é quem me sustenta em meio à tempestade É o caminho que me guia para a eternidade É o braço forte que me livra da maldade É a vida, a justiça e a verdade Ele é tudo dentro de mim Que não sou nada Escolheu meu coração para ser sua morada Separou-me para ser o seu adorador E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor Minha força, meu sustento Minha rocha inabalável É o Deus vivo e confundível Grande, forte e mensurável É o or que eu respiro Me sustenta no caminho Eu posso estar com o mundo inteiro Mas sem Ele estou sozinho Minha força, meu sustento Minha rocha inabalável É o Deus vivo e confundível Grande, forte e mensurável É o ar que eu respiro Me sustenta no caminho Eu posso estar com o mundo inteiro Mas sem Ele estou sozinho Minha força, meu sustento Minha rocha inabalável É o Deus vivo e confundível Grande, forte e mensurável Se não fosse o Senhor Ele é quem me sustenta em meio à tempestade É o caminho que me guia para a eternidade É o braço forte que me livra da maldade É a vida, a justiça e a verdade Ele é tudo dentro de mim Que não sou nada Escolheu meu coração pra ser sua morada Separou-me para ser o seu adorador E hoje eu estou de pé E hoje eu estou de pé Por causa do Senhor E hoje eu estou de pé É por causa do Senhor É por causa do Senhor Por causa do Senhor É o ar